A quarta-feira antes do carnaval começou agitada na estação Brás do metrô. A campanha na onda da prevenção chegou por aqui promovendo para quem passasse pelo local testes rápidos para detecção de HIV. Lúcia estava a caminho de casa e resolveu parar para fazer o teste. Com apenas um furinho no dedo e 15 minutos de espera, ela já teve seu resultado, recebeu orientações, preservativos e assim pode seguir tranquila para o carnaval. A prevenção é sempre bom, tem gente que pensa em ficar doido e esquece da saúde. Ah, eu quero beijar na boca. Vai lá, sai, beija, faz um monte de coisa, aí depois vê a consequência meses depois. É importante a gente divulgar o teste, divulgar que o teste é uma estratégia de prevenção, o teste é rápido, ele é sigiloso e ele é gratuito. Além dos testes, profissionais do Centro de Referência e Treinamento para a DST AIDS do Estado de São Paulo distribuíram preservativos e deram orientações de prevenção especiais para o carnaval. É uma época para a gente lembrar também da prevenção, porque o HIV não tem cura, ele tem tratamento e é legal a gente pensar nisso, que apesar de a gente ter um tratamento é melhor coisa viver sem HIV e para isso nada melhor que a camisinha e dentre outras formas de prevenção.